Olá, gente, tudo bom? Eu sou o Evandro, estou aqui com o João, último dia da Solace SPHC 2023 aqui no Rio de Janeiro. Estamos muito animados aqui planejando o próximo CTO Club do próximo ano, 2024, dia 7 e 8 de março. Estamos aqui com a equipe da Boston, de Complex BCA e a Ariana, e a Dayana. Espero que vocês estejam conosco, dia 7 e 8 de março, próximo ano, vai em Linhares. Sejam bem-vindos, a gente se encontra lá, 2024, CTO Club. Até mais então, nos vemos em 2024.